SEGA SEGA A piedsã É exatamente como aconteceu há três anos atrás A batal se iniciou Está chegando Há lugar Não há modo para evitar sua chance imediatura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é exatamente como aconteceu três anos atrás. A guerra começou agora. Cate, isso é isso. Dê tudo o que você tem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?